O SBT, o pica-pau era do SBT? Record SBT. É? É. Eu odiava aquele pica-pau que tinha uma perna mais grossa e tinha dente. Ah, é o pica-pau louco. É o maluco. É o chato. É o chato. É o louco. É o louco, é. Eu chamava ele do mal. Ele tinha uma perna grossa toda com uma... E dentes, né? Eu nunca vi um... Ele tinha dente? Tinha dente. O pica-pau do mal tinha dente. Pode procurar aí na internet. Ele tinha dente. Você sabe qual que é isso que eu tô falando, né? Ele era mais baixinho. Grosserão, é. Um bicão, assim, e ele era muito do mal. Ele era do mal. E ele tinha dentes. Eu lembro, porque eu não gostava dele. Eu também não gostava, não. Eu achava ele muito feio. Ele achava ele alguma coisa estranha. É. E aí eu falava, não, esse pica-pau eu não quero assistir. Quando era ele, até tirava. Mas você assiste desenho antigo, hoje em dia eles não passariam, não. Tem muito desenho que era muito violento que hoje... Que era muito violento. Não é? Tem algumas coisas que eu fico... Os caras davam marteladas e não sei o quê, né? Mas se você parar pra ver, gente, mães, me perdoem, crianças, muito mais. Masha. Masha, meu filho, é... Peppa Pig. Você fez a voz da Masha? Não. Não? Juro como não. Todo mundo acha que eu dublo a voz da Masha. Eu nem consigo nem fazer a voz da Masha. Sério? Porque ela fala meio assim, né? Ela fala meio mole. Ela maltrata aquele urso, coitado. Eu tenho dó do urso. Ela é um desenho... Masha é um desenho russo. Quando veio pra mim, ele veio todo em russo. Chegaram pra mim e falaram assim, olha... Porque eu que escolho, né? Eu e o John, a gente escolhe os desenhos. Então veio pra mim esse desenho todo em russo. Aí eu sentei na minha sala, fiquei olhando aquilo e falava... Sem legenda? Sem legenda, sem nada. Então assim, era... De brincar... Muito rápido. De trás pra frente, né? Limpando a garganta. E eu lá olhando aquilo, eu falava, gente, ela é fofa. Porque na verdade eu não tava entendendo absolutamente nada. Eu achava ela fofa, porque é uma criança, né? Criança sendo criança, traquina, com aquele urso super paciente. Então eu achei... Não, eu falei, ótimo. Tá ótimo pra passar no nosso programa. Aí comecei a traduzir a marcha. Aí eu falei, putz, cara, agora lascou. Já tinha comprado mesmo, né? Porque eu achei bem interessante, assim. É, meu filho adorava. Ela agora tá em outra fase agora. Ela ensinou muita coisa pro seu filho, eu tenho certeza disso. Certeza, certeza. Ela me lembrava aquela personagem do Looney Tunes lá, que adorava usar... Ah, não é a Looney Tunes. É a... Como chama? A Felícia? Felícia! É do Looney Tunes? Eu não sabia. Eu acho que é do Looney Tunes. Não, não, não é do Looney Tunes. É a versão criança do Looney Tunes. Era... Baby Looney Tunes. É, acho que é alguma coisa assim. É a Baby Looney Tunes, é. Ela abraçava e os animais... Quer ver quando o urso tá com a namorada, né? Aí a Masha fica doida, ela quer chamar atenção de qualquer jeito. E o urso fica sem graça e tudo mais. Mas é assim que funciona a televisão. A gente vai, a gente compra séries, a gente... Enfim, são caros os pacotes, né? A gente compra os pacotes, é.